Música Essa área aqui, no ano passado, nós plantamos ela em duas etapas, né? Então foram plantadas, foi na verdade, é tudo mata nativa de São Paulo, tá? É um resgate que a gente está fazendo, né? E ao mesmo tempo tentando montar uma relação de conexão das pessoas com a natureza, tá? Você nota que essa parte aqui, as árvores não ficaram muito boas, tá? Porque não foi revolvida, né? E hoje eles estão fazendo um trabalho de adubação, tá vendo? Então eles estão distribuindo os adubos hoje para dar uma fortalecida nas plantas, né? A outra parte que foi a primeira que a gente fez, você pode ver que ela se desenvolveu melhor. Porque ali a terra foi revolvida, já foi misturada totalmente com esse adubo aqui, tá? Olha, o cuidado ideal seria realmente dar um... Como a terra aqui de São Paulo é tudo aterramento, né? Ela é compacta, teríamos que fazer um trabalho realmente de revolver a terra, misturar com adubo. Tudo composto orgânico que nós estamos trazendo, né? Hoje o pessoal está... A gente consegue doações aí de restaurante que compostam e ajudam com a natureza, no sentido de compostar todos os resíduos orgânicos, tá? Então o Google ajuda a gente, o Shopping Eldorado também, né? A própria Ípica, Altamira Vivência do Parque da Água Branca também ajuda. São três locais que compostam esses resíduos orgânicos e nos ajudam doando tudo, tá? Você pode ver aqui, ó, isso aqui é um feijão guandu. Essa planta nós vamos distribuir bastante por aí, porque ela é uma recuperadora de solo, tá? Ela nitrogena totalmente o solo, né? E gera uma massa verde para poder adubar. Então ela tem uma função aí, no caso? Ela tem uma função de restaurar o solo. Quando a floresta começar a se formar legal, esse solo vai estar totalmente restaurado, com uma biodiversidade enriquecida. E aí tem algumas plantas também, como essa daqui, que ajudam na parte do nitrogênio, tá? O primeiro passo é plantar, certo? O segundo passo, além de plantar, é trazer o pessoal aqui para participar e começar a entender da importância das árvores, né? E de tratar as árvores. Então o segundo passo realmente é cuidar, é como ela está fazendo ali, ó. Nós estamos fazendo adubação orgânica, tá? É um composto que foi doado, né? E o pessoal está todo, pode ver que está tudo sendo adubado, tá? Pé a pé aqui. Sérgio, em quanto tempo você acha que a árvore já pode caminhar por si só? Geralmente é após três anos. Então requer um cuidado de dois a três anos aí. Uma floresta vai sozinho depois. Uma floresta não, uma árvore, né? As saídas delas já estão bem estruturadas. E a partir de dois a três anos, geralmente há três anos, elas não dependem mais de rega ou de cuidados. Mas, no geral, é bom sempre a gente estar cuidando, adubando mais, fazendo uma poda de condução. Por exemplo, às vezes você vê cidades por aí que é cheio de pé de manga, cheio de jabuticabeira. E aqui a gente planta mais, no caso, árvores não conhecidas no mercado, vamos dizer assim. Bom, as árvores que nós plantamos aqui, elas são mais árvores nativas da Mata Atlântica de São Paulo. Então, por isso que você não vê muitas frutíferas. Mas nós estamos, sim, colocando algumas frutíferas para que elas sejam a ponto de ave fauna, tá? E de abelhas e de entomofaunas também, de inseto. Então, se você for ver, nós temos jabuticabeira, cambucis, uvaias. Nós plantamos mais essas frutas que estão em extinção, né? A jabuticabeira não é o caso, tem bastante. Mas nós não vamos plantar aqui, por exemplo, um abacate ou uma mangueira, porque ela não faz parte da Mata Atlântica nativa. Então, assim, qual seria de imediato um comentário, uma diferença da pessoa na cidade dela de plantar o que a gente está plantando aqui hoje e não? Você tem uma diferença, assim, já real no local? Tem. Como nós estamos em São Paulo, é muito diferente, muito diferente não. É um pouco diferente, por exemplo, de estar plantando em Manaus. Em Manaus é liberado plantar na parte urbana, manga, jaca, você vê muito isso aí, abacate caindo em cima de carros. Aqui em São Paulo isso já não é uma cultura nossa, porque tem muito processo, tem muito problema urbano, né? Então, aqui tem uma regra toda que é feita pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente. É óbvio que do lado de lá também deve ter. Eu não sei como que é, se isso tem um controle lá. Mas aqui o controle é maior. Não se pode mais ficar plantando mangueiras encalçadas, abacate, tá? Tem muita gente que anda plantando de maneira errada isso, porque você imagina um abacate caindo no coco de uma pessoa. Isso vai gerar processo com certeza, pode levar até a uma lesão muito grave, né? Rapaz, corta aqui pra mim, por favor. Isso aqui, ela é uma pioneira. Em um ano vai estar com seis metros. Essa é falada como a árvore da salvação mesmo, né? A árvore da vida. A árvore do milagre. A gente pega muito ela em tudo quanto é lugar. Essas lácticas são mais lácticas, mas ela não é agressiva. Não é invasora. Não é invasora e não vai ter problema. Ela vai gerar meio que o alimento. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui foi da última vez, tá? Cadê o ovo, né? Você tem esse conhecimento? Sabe, Sérgio? A muringa é muito melífera. A muringa pra abelha. Ela é muito melífera. Não tem nada ruim pra abelha. As abelhas, se elas não der, elas não levam embora. Ai, meu feijão guandu que eu plantei com todo carinho. Olha quantos senentes que vai dar agora de guandu, rapaz. Isso aqui é que daqui a pouco dá pra pegar aqui pra gente ver. Pra comer. É, ela tá indo aí quase boa pra comer. Vou fazer uma delas de uma farofa. Você cozinha ela com água e sal. Come como soja. Um grande duque. Vamos fazer uma trilha que você vai poder passar aqui no meio do bosque fechando. Pô a mão na massa. O moleque cumprimentou, daí olhou pra ver se a minha mão... Pior é o sangue, assim, ó. É quando tem que pegar sangue. Não, pode deixar o estresse. Tentou ser carinhosa, né? É um lobo, assim, um corredor. Aqui tem o Vila Lobos e aqui. É o mesmo aferrão. É, mas. E aí, vocês estão vendo o trabalho aí. A gente tá aqui pra incentivar o pessoal também, né? Pra novariedades aí, quem quiser. Muito legal o trabalho deles. A gente vai pegar bastante entrevista aqui, bastante coisa. A ideia é incentivar. E aí, vocês estão vendo o pessoal também.